Perguntas, Mauricião. O sem nome mandou assim. Boa noite. Sem nome. Sem nome. E a foto do Bob Esponja do perfil dele. Ele te ama, Mauricião. Você, Mauricião. Boa noite. Tenho 23 anos a ano, senhor. FSH 0,7 e texto 278. Prolactina em 23. Ele colocou assim. Palmolência estralando. Sem libido nenhum. Fui urologista. Por isso que ele colocou sem nome. Bobo, ele não é, né? Ele vai botar o nome dele. E por isso que o Maurício colocou 23 anos. Não é, Maurício? Se você inverter, 32. A idade do Maurício. Ah, Maurício. Maurício na... Vou melhorar a sua pergunta. Maurício na palmolescência pura. Desesperado. Prolactina alta. Prolactina alta. Eixo inibido. A teta dele espirrando leite. A teta do Maurício na quinta. Entendeu? Tá preocupado. Responde a pergunta do Maurício que não queria. Você não. Calma. Maurício. Tem mais. Tem mais. Maurício, pelo menos você pagou o superchat, né? Calma. Ele tá lendo do post-it que eu tô vendo. Ele trouxe o estado. Calma. Cristinho. Vai. Eu tenho 33 anos. Não 32. Então não sou eu. Atualiza então o seu perfil aí, Maurício. Fui urologista e o mesmo disse que eu estava normal. O que fazer por conta própria? Ou alguma recomendação? Não, por conta própria é mudar de médico. Mas vocês têm de cabeça esses números para saber se esses números estão dentro ou fora? Não, eu tenho. Eu tenho de cabeça. Eu tenho de cabeça. Prolactina alta? Prolactina alta. Tá altinha, mas assim, por exemplo, o cara tem várias possibilidades. A primeira coisa que ele vai fazer é mudar de médico. Uma pergunta. Ele foi no especialista certo? É um urologista que cuida dessa parte? Não importa, Renato. É um bom médico. Não, sim. Mas ele poderia ter ido num outro especialista? Poderia ter ido num clínico bom, num endócrino bom. Pouco importa o especialista. Se o cara entender pelo menos do mínimo ali, ele vai saber que o negócio não tá legal. Como é que um cara desse jeito ele vai estar com o eixo inibido? Tá inibido de alguma forma. Ele tem um prolactinoma, ele tem lá um microdenoma de hipófise. Prolactina alta, ele tá alta. Não tá mais. Tá um pouquinho. Tem que ser investigado. Então, assim, o cara pode fazer uma ressonância de hipófise, pode fazer um monte de coisa para saber se ele tem alguma coisa. Tem o Dostinex, né? Que o pessoal usa também. É, mas assim, às vezes você usa o Dostinex. É que você vai tratar só o sintoma, né? Só o prolactinimia, né? Mas assim, às vezes, não tá tão alta. Inclusive, tem um fitocêutico muito bom que se chama Vitex Agnos, sabe? Vitex. Se é muito bom, em doses altas, ele baixa prolactina que não tá tão alta assim. Se não for o caso de um microdenoma de hipófise. Mas se às vezes tem um microdenoma de hipófise, vai ter que usar remédio mesmo, droga. Vai saber o que esse garoto fez também, né? Então, a primeira coisa, ele tem que procurar um outro profissional. Fazer por conta própria. E nem esse Vitex que eu falei, por conta própria, talvez ele vai gastar dinheiro à toa. E os outros hormônios dele? Às vezes ele tem problema de tireoide, tá interferindo nisso daí. Fora a composição corporal dele também. Eu entendi o que você quer dizer, doutor. O que você tá entendendo dizer é o seguinte. Não adianta tratar... O sintoma. O sintoma. Tem que tratar a causa. A causa. Tem que descobrir. E pelo contrário. Talvez se ele tratar o sintoma, esse sintoma vai baixar, mas a causa pode piorar. A texto não vai aumentar. Talvez. Talvez. Aquele negócio, né? Não adianta a gente... Se a gente tenta atuar na consequência, a consequência dele é o quê? A palmolescência. É a falta da texto, é a falta da libido. Ele tá desesperado. O pobre quer transar. Exatamente. O pobre tá desesperado. Mas aí, qual é a causa? Nesse caso, ele pode até usar algum tipo, sei lá, o cara usa uma droga pra ele poder transar, sei lá, um tadalafilo. O médico manda um tadalafilo. Mas aí, vai resolver? O problema dele é nítido que não é mecânico, né? Porque assim, pô, o cara tá sem libido, mas a libido pode ser hormonal, mecânica, metabólica, psicogênica. É nítido que o problema dele não é mecânico. O tadalafilo enche o corpo do pênis de sangue, o corpo cavernoso. Não é mecânico, né? Não tem um problema vascular pra isso, né? É hormonal. Mas qual é a causa? Basta ir lá e dar texto? Não, hein? Por que que tá baixa, né? Então, assim, tem que saber. Tem que investigar, porque pode ter um problema de saúde aí envolvido. Sim. E oculto, né? E pode ser até um problema sério, porque microdenoma de hipófise, não é raro, é, de certo modo, até frequente e tem tratamento. E, assim, depende também do tamanho que é. Imagina, a gente sempre fala de tireoide. É comum você conhecer alguém que tem um nódulo na tireoide. Ah, ele é pequenininho, não faz nada. Comum. Todo mundo conhece alguém que tem um problema de tireoide, que tem um nódulozinho na tireoide, até que já tirou a tireoide. Mas a hipófise também é uma glândula. Ela também pode ter um nódulozinho, que é um microdenoma, que é o mais comum. E esse microdenoma induz ela a ter um aumento de prolactina. É exagerado essa prolactina dele para ser um microdenoma? Dá para diretamente estabelecer essa relação? Não, porque não é tão alta. Mas pode ser? Pode. Entende? Tem que investigar. Faz assim, Mauricião. Quando eu terminar aqui o podcast, o doutor Raskeri atende você em particular. Consulta é privada, tá bom? Perguntas? Obrigado, Renato. Vai resolver, vai resolver. Eu já passei muita vida dele, né? Vai resolver, vai resolver. Parceiro é assim. Vamos. Obrigado, Renato.